Até no sonho, criança deve ser mais livre do que adulto. Eu já cuidei de tantas, e todas se mexem do mesmo jeito quando estão dormindo. Uma geração pra lá e pra cá, até que vão crescendo e ficando cada vez mais quietas, como se os sonhos aprendessem a caber no tamanho da cama. Ainda não é o caso da Cora, que deve estar sonhando que é bailarina. Já rodou pra cima de mim, me deixando no cantinho da poltrona. E agora deve estar agradecendo ao público, porque se curvou para o lado, encostando o rosto na janela. Puxo seus ombrinhos de volta para o encosto. Não suporto ver minha picotiuca com a boca aberta para os germes de transporte coletivo. Pego o lenço umedecido para limpar seu rosto. Agora, não me incomodo tanto com isso, mas teve uma época que eu ficava quase louca. Achava que enxergava os micróbios, não o micróbio em si, mas um grupo deles. E daí limpava, limpava, limpava a corinha, desinfetava tudo o que via pela frente. Depois que o Lauro foi embora, parei com essa história e comecei a enxergar outras coisas. O grande e o pequeno. Até aquela época nunca tinha reparado, mas se olhar bem em qualquer um, vê. O mundo é cheio de pares, de um graúdo e um pequeno. A flor e o broto. A casa da frente e a dos fundos. O prato e o pires. Os bichos e os filhotes. E as pessoas, o pior eram as pessoas. Em todas eu vi um mundo de coisão com coisinho. E acho que vi assim, porque não enxergava isso em mim. Você lê muito bonito. Muito obrigado. Não, esse texto é lindo, é lindo. Você leu de um jeito muito bonito. Obrigado.